Da sardade da biquidinha, né? Hã? Você tá doido? Ó o Ricardinho, né? Chama aqui em Bitubas Em Bitubas City Ó, tá no grau E ponta a cabeça Só pela Araranguá Ó os noia lá Ó o Jás Ó esse aqui Você tá doido É muita ignorância Tá alterando essa biquidinha Tu é doido Bora, Naya Bora Tu tá malignos Tô malignos Tô malignos Tô malignos Tô malignos Vai chover daí se não vai revirar meu cabelo Peraí que eu tenho chapinha aqui Vou passar na chapinha aí Vai ficar chapada Tô malignos Tô malignos Tô malignos Tô malignos Tô malignos Tô malignos Pois é Não, beleza Eu adoro Tive um tempo E eu vou achar o que de certo Se eu ir em Belge agora Mas isso Vamos lá Lever-se essa noite Vamos ver se Vamos ver se está aqui Passem pra fazer certo Tá alterando Que bocado, Fiorina. Fecha o bledo. Vai estragar a minha penteada. Meu Deus do céu. Ai ai ai. Olha o Fudinha, deu uma coisa do Fudinha. Eu acho que é a exposição. Se abafou, moço. Espera a nós. Não, não é? Não, não é? Seu Fudinha, hein? Não. Deve ter uma olhadinha, Fudinha? Isso. Rapaziada, dá uma ligada no carro do Toca Será que é top o bagulho? É doido, ia ter um direto O bagulho é de semana Planelerão vai de ponta cabeça Ó, quebrou uma mola Que perigo homem Ai, o peixão de moro Cê tá doido Uma goleira de ponta mesmo EGP, beleza Olha aí, olha aí Que coisa mais linda O brilho disso aí Cê tá doido A bicudinha lá Pra mostrar a bicudinha pra vocês Viveram acessórios aí Ei, mas tá mudadas as coisas Ó, me vê um THC aí THC aí Ai, 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 meu Deus do céu Olha aí Olha aí o cêchinho dele Tá doido E olha a bicudinha A bicudinha A bicudinha O bagulho vai ficar top Tá bem curtinho atrás Aqui, ó Nossa, mas vai ficar tezão Não sei se tá aberto Tá fechado Ó, tirou Pra fazer por dentro Ficar louco, louco, louco Louco, mela Mandar um salvezinho lá no canal Então já que tá escrito lá Como é que teu nome Matheus 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 lá de São Paulo aí, ó Vai trabalhar Trabalhar com o Mizinho agora Passou a carta pra carreta aí Vai te botar agora Se quiser Que trenzão aí, ó De ponto É os guri Seu Ramon aqui Matando cachorros de sangue Né, mô? Tá barrigudinho, né? É? Quem não tem barriga não tem história Nenhum, rapaz Tô é louco, né? Quem não tem uma barriga Eu tô criando uma barriguinha também, né? Mais de cerveja Parado de tomar cerveja Tomei demais É, mô, olha Já tá ficando já Já tá ficando com uma Uma pochete de vinho, né? É, a hora que for fazer vídeo de escola Que eu encontro, gente Ah, tá Então Puxei que eu também tenho que muxar É os guri